Ou se busca uma formação que trabalhe com fabricação e manutenção de materiais, indústria, metal mecânico e sustentabilidade? Então o seu lugar é no campus Farroupilha do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o IFRS. E o seu curso é o de Engenharia Mecânica. O estudante desenvolve conhecimentos em cálculos, fabricação e manutenção para o setor metal mecânico, produção de materiais diversos, projetos metalúrgicos e, claro, tudo com planejamento sustentável. As aulas contam com práticas em laboratórios completos e visitas a empresas da área. Estúdio no IFRS. Ensino público gratuito e de qualidade.